Há regiões que se destacam por uma dinâmica empresarial que motiva e faz acontecer. Assim sucede com a Península de Setúbal, que se tem afirmado economicamente, registando nos últimos anos um crescimento constante. É aqui que se localiza o Bluebeez, o parque empresarial da Península de Setúbal, um lugar certo para o seu negócio. Beneficiando de uma localização estratégica, integrado na área metropolitana de Lisboa, o Bluebeez é um parque de grande versatilidade que dispõe de infraestruturas de qualidade capazes de responder às exigências das empresas industriais e de serviços. O Bluebeez disponibiliza naves industriais, áreas descobertas de grande amplitude e um centro de escritórios composto por três edifícios. Os espaços adaptam-se às diferentes necessidades operacionais, proporcionando uma instalação à medida, com flexibilidade nas opções de diversos modelos de negócio. Em termos urbanísticos, o Bluebeez encontra-se previamente licenciado para acolher a atividade industrial, o que constitui uma vantagem nos tempos necessários para a instalação e início de laboração de novos clientes. No Bluebeez encontram-se instaladas empresas dos clusters logística automóvel, aeronáutico, agroalimentar, metalúrgica de precisão e química farmacêutica. De entre os diversos recursos oferecidos pelo Bluebeez, destacam-se a vigilância do parque, com uma portaria a funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma etar dedicada em cinco postos de transformação elétrica, que garantem aos clientes estabilidade no fornecimento de energia, a somar aos preços de eletricidade competitivos praticados. A Península de Setúbal é uma região com grande diversidade de empresas da indústria transformadora, potenciando a criação de sinergias. A 40 minutos da cidade de Lisboa, encontra-se na proximidade dos principais eixos rodoviários do país, bem como dos aeroportos de Lisboa e de Peja, do Terminal Ferroviário e do Porto de Setúbal, fator que confere ao Bluebeez grandes vantagens a nível da otimização das cadeias de logística. A proximidade do Bluebeez a universidades e institutos politécnicos, com oferta de cursos orientados para os clusters instalados no parque, disponibiliza uma vasta opção de recursos humanos qualificados. Uma região segura e atrativa, com elevados índices de qualidade de vida, apoiados em excelentes e infraestruturas de saúde, lazer, educação e comércio. Um território de belezas naturais, onde se destacam a Serra da Arrábida, as praias da Península de Troia e os areais da Comporta, nunca o evita a descoberta das suas maravilhas. Um território com futuro para o crescimento do seu negócio. Bluebeez. O seu investimento no local certo. Bluebeez. O seu investimento no local certo. ...